Todas essas defesas de abstrações sem levar em conta as circunstâncias não faz parte, evidentemente, nenhuma dessas tradições de pensamento que o bolsonarismo tenta usar para se enobrecer. Ele fica aí falando em defesa da liberdade, na verdade ele está querendo defender a liberdade de as pessoas morrerem, ele está insuflando as pessoas a serem inconsequentes e o país a tomar medidas inconsequentes que acabam aumentando o número de mortos como a gente tem visto. São mais de 330 mil brasileiros mortos por Covid-19. O caso de Chapecó é bastante ilustrativo e nós detalhamos ontem no programa, por uma coincidência ele acabou voltando a fazer discurso sobre Chapecó hoje, mas a gente já tinha falado aqui. No ano passado, na pandemia, de março até o fim do ano, que a pandemia começou ali em março, quando a primeira morte foi registrada por Covid-19 no Brasil, Chapecó teve 123 mortes em decorrência do coronavírus, 123 no ano todo de pandemia. Nos três primeiros meses de 2021, o número total de mortes atingiu 536. Então, nesse primeiro trimestre, teve mais do que o triplo do ano passado inteiro. E o que o prefeito lá defendeu? Que a cidade teve uma redução no número de óbitos por conta da medicação rápida. Mentira! Conversa fiada! Teve uma redução em razão das restrições. Chapecó passou por medidas restritivas, isso o Bolsonaro omite no discurso dele. Fica ali falando em tratamento precoce e se intrometendo em assuntos médicos, uma área da qual ele não entende bolhufas. E a cidade adotou em 22 de fevereiro, por 14 dias, um recolhimento noturno de 22 horas às 5 da manhã e fechamento completo dos serviços não essenciais, como restaurantes, lojas e shopping. O resultado está aí. Houve uma diminuição nos últimos dias desse alto índice que vinha acontecendo porque havia o Libera-Geral, porque se acreditava que era possível voltar à normalidade sem que a população estivesse imunizada. Então essa é a realidade dos fatos. Agora o presidente começou o seu discurso no evento realizado em Chapecó, estou aqui com as aspas dele, para além dessas que vocês mostraram, dizendo o seguinte, o que queremos é cada vez mais que a imprensa divulgue a verdade dos fatos. Fecho aspas aqui para comentar, igual o Lula, quando ele vai falar, ele fala, o importante é que aqui a gente só vai dizer a verdade. Ah tá, então agora a gente acredita, porque o político está dizendo que só vai dizer a verdade. Isso é uma estratégia comum que o Lula e o Bolsonaro têm. É uma estratégia comum, ele diz que ele vai dizer a verdade e depois ele começa a dizer aquele monte de mentiras para as pessoas que não acompanham o debate político em minúcias acreditarem e eles ficarem ali posando de grandes líderes, de estadistas. Eles se contradizem sempre, eles expressam que eles estão fazendo uma coisa e na frase seguinte eles fazem o seu oposto. Só que na frase seguinte isso não fica claro para quem não é tão bem informado, para quem não está acompanhando tudo nos seus detalhes diariamente. Então ele fala, o Bolsonaro, não é censurando que nós vamos achar uma solução para esse grave problema que nós temos, a pandemia. Parêntese meu, finalmente, dizendo que o problema é grave. Esse era aquele Bolsonaro que no começo da pandemia falava que era muito mais fantasia, a questão do coronavírus, está super dimensionado, uma neurose, histeria da imprensa. Tudo isso, volta e meia ele repete, não é porque ele está dizendo aqui que o problema é grave, que num outro discurso ele não vai dizer que é tudo uma histeria, que é tudo uma neurose. Porque faz parte do jogo duplo dele e da própria incapacidade dele de manter alguma incoerência, que deriva do seu déficit cognitivo também, para além da perversidade, da busca do resultado eleitoral, acima da preocupação com a preservação das vidas humanas. E aí ele fala, se eu falar vai ser criminalizado pela imprensa a partir de agora, eu acredito na ciência, mas às vezes a ciência demora. Olha, palavras do Jair Bolsonaro, eu acredito na ciência, mas às vezes a ciência demora. Quer dizer, o que isso significa? Nada. Ele tem deixado a ciência de lado aí há muito tempo e agora diz que acredita, mas agora diz que a ciência demora. Como se ele, que rejeitou as ofertas da Pfizer e do Instituto Butantan em 2020, de 70 milhões de doses de vacina e de 60 milhões de doses de vacina, respectivamente, fosse mais rápido do que a orientação geral dos cientistas pela imunização da população. Quer dizer, é um discurso de um cinismo e de uma perversidade quando você pensa na influência que um líder popular como ele tem sobre determinada parcela da população, pelo menos, que é, obviamente, abominável. Então, esse é o Jair Bolsonaro deturpando o exemplo de Chapecó para que a realidade, entre aspas, caiba no seu discurso, que é o discurso do universo paralelo da fantasia bolsonarista.